Nascer em um santuário? Por que não? Imagine um lugar onde todos honram você e o trabalho que você estará fazendo durante o parto. Um lugar onde conversam baixinho e se movem lentamente e gentilmente. Um lugar onde respeitam suas necessidades de ser espontânea. Comer, beber, emitir sons, se mover, chorar, gritar, sorrir. Um lugar onde tratam você e seu bebê como seres sensitivos e completamente conscientes. Dar à luz é tão íntimo quanto fazer amor. Você irá necessitar de privacidade, suporte e afetividade. O trabalho de parto não é um esporte para espectadores. Seu parceiro não é o seu coach. Seu trabalho de parto é o começo da sua jornada com o seu bebê. Por isto, fuja do tradicional. Busque mais. Busque companhias seguras e afetivas para estarem com você. Se empodere e proteja o seu bebê. Adaptado de Suzane Arves Curso Parto Positivo Hipnobirthing para casais Hipnobirthing para casais Positivo Hipnobirthing para casais Hipnobirthing para casais